Música Bem, eu sou Reinaldo Godinho, músico, compositor, poeta, já estou indo para o meu terceiro livro e tenho já uma trajetória na área da composição de música popular brasileira desde 1975, quando compus a primeira música, eu conto isso no sentido cronológico porque na verdade foi a primeira gravada, que gravei em 78, ainda a tempo do vinil gravamos um compacto simples, na sequência fizemos um LP com 10 músicas em 82 e participei em muitos discos de autores do Paraná, de Curitiba em especial e com trabalho em estúdio, criando jingles, trilhas para comerciais, filmes durante uma época da minha vida e também trabalho hoje como artista, trabalho em teatro, recentemente uma peça O Amor Seja Como For, de Fátima Ortiz e Roberto Gomes, da Companhia Pé no Palco que eu musiquei e foram sete anos com essa peça maravilhosa e estamos aí, fiz essa canção que me trouxe até aqui e creio que tem sido este o meu caminho, de músico, de compositor, de artista, enfim nessa batalha para sobreviver sem desfocar da arte Olha, isso começou em 98, quando fui a Siqueira Campos, lá no norte do Paraná, o norte velho que é a minha cidade de nascimento eu estava no ônibus indo para lançar o meu primeiro livro Espelho de Barro, eu já fazia o lançamento lá na minha cidade e no ônibus eu pensei, puxa, preciso criar uma música para chegar lá e cantar para a minha cidade, não é só... E no ônibus eu compus uma canção Siqueira da minha vida, primeira vez que eu te vi Com olhos de um apaixonado que nasceu aqui Me emocionei, quase delirei E daí vai, né? E aí fiz a canção, cheguei lá, cantei No momento ali do lançamento do livro E saí de lá pensando, puxa, preciso cantar as belezas do Paraná E liguei-me nesse segmento que é desconhecido e pouco divulgado na verdade A não ser aquela música extremamente comercial A música que está na moda e que vem por São Paulo, por Rio Não a nossa produção local aqui Que de certa forma fica até à margem, né? Do grande público Porque a gente não consegue distribuir, atingir rádios, enfim É uma coisa assim Mas esse pensamento veio crescendo Até que em 2003 eu compus aquela canção Sou Paranaense, que cantei ainda há pouco Que foi a época do Sesc Centenário Bom dia, criançada Estão aqui, olha que lindo Filma eles, olha que lindo Estão vindo aqui conhecer Este lugar belíssimo Aqui da Sanepar, do IAPE, da Prefeitura de Piracuara Do Paraná, né? Isso que eu canto na minha música Olha aí Os Pinheirais E daí comecei a cantar canções, compor Depois apareceu um parceiro, o Beto Capelleto Fizemos, nossa, um balde de música Começa quando eu desci a serra Isso nos bons anos a gente descia sempre de trem naquela festa Aquele velho trem lá dos anos 80 E aí dava a paradinha em Piracuara Então eu disse, pô, essa cidadezinha me encanta Aí depois vir aqui conhecer, passear de carro Cidade bucólica, tranquila Aí um dia um amigo pianista, o Acácio Beethoven Morava em Piracuara Dizia, Reinaldo vai lá em casa Vamos fazer lá um churras Convidado, eu vim, foi super legal E criei uma afetividade Aí conheci a Adélia Aí, Adélia, o Fernandinho Aí que veio a canção Eu digo, pô, vou fazer uma canção pra Piracuara Mesmo dos meus passeios E fiz esta canção Piracuara, com certeza Ou com certeza Piracuara Naqueles momentos de lazer Passeando, pinheiro, água, manancial E assim que ela veio O meu sentimento é de alegria De contentamento puro Porque é sinal que a música Agradou, fez bem as pessoas Cumpriu o seu papel E por ter conseguido descrever ali na letra Paisagens E falar, como eu falo na letra De gente, né De gente, de criança De velho De paz De amor Em especial Que eu espero que a música transmita Olha, a mensagem Que me vem no momento é Preservar o que tem aqui Essa maravilha da natureza Preservar a água Os mananciais Preservar os pinheirais E preservar esse espírito de paz Que Piracuara tem É isto Com certeza Piracuara Esta cidade tem Beleza rara Tem feliz e tem infância E a natureza Como substância Cidade guarida De que Aqui vem chegar Piracuara É nascida Ao pé Da serra do mar Suspirando A boa lembrança Vendo o futuro Chegar Num olhar De bonança Mananciais Água pura Verdejança Saúde Sossego Amizade Hospitalidade Transparente Transparente E tão clara A gente tem Amigos em Piracuara Perço do rio Iguaçu Secular Das águas Da serra Do mar Do apito Do trem A passar Com certeza Piracuara Encontrei Meu lugar Trata Vida 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 hos Vida 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 Santa Vida Cruz A CIDADE NO BRASIL